Chico, usa as botinhas mais elegantes, analisa o presidente. Boa noite, parabéns pela eleição. O senhor ao longo da campanha, principalmente na campanha do segundo turno, destacou muito as propostas econômicas de Paulo Guedes, o liberalismo econômico, deixou claro que é simpático a essas ideias, e elogiou muito o fato de ele, desde sempre, ter sido já anunciado como ministro da Fazenda do presidente eleito, Jair Bolsonaro. O senhor teve na sua campanha, se não me engano, 23 grupos temáticos, saúde, educação, segurança e assim por diante. Eu gostaria de saber se desses grupos sairão secretários e se o senhor já tem algum secretário definido para o seu governo a partir de 1º de janeiro. Chico, primeiro, desculpa a brincadeira, mas foram tantos meses de convívio na campanha. Olha, sim, eu defendo o liberalismo econômico. Conheço o Paulo Guedes, é um amigo de quase 20 anos, e uma pessoa que respeita o mundo. A Escola Econômica da PUNC do Rio de Janeiro, de onde saíram, aliás, brilhantes economistas, muitos que ajudaram a fazer o plano real do Fernando Henrique Cardoso. Nós fizemos sim, na verdade foram 27 grupos temáticos, cada um voltado para diferentes áreas, sobre a coordenação do Milton Melo. Não sei se o Milton está aqui presente, que foi presidente da Desenvolve SP. Pelo menos eu o encontrei aqui, eu acho que ele está aqui, se não, está ali do outro lado. Mas, desses grupos, nós aglutinamos ali grandes valores. Nós não fizemos bola copia, não foi um programa de bola copia, mas isso eu aprendi com o Franco Montoro. O Montoro fez no passado, eu ajudei a fazer a campanha do Montoro em 1978, para o Senado. Depois da campanha de 1982 para o governo, onde ele foi vitorioso nas duas. E na campanha de 1982, tipo, o Montoro fez, você ainda era, nem sei se você, naquela época você era pequeno ainda, mas os mais antigos aqui, em 82, estou te alugando, os mais antigos se lembram da Madre Teodora, que foi a casa que abrigou os grupos de trabalho que o Montoro montou. Foram as coisas mais brilhantes, eu nunca me esqueci, eu fazia parte de um daqueles grupos na área de comunicação. E inspirado nisso, nós fizemos na Prefeitura de São Paulo, os grupos de trabalho para a Prefeitura. E daí sim, saíram vários secretários, que ainda estão com o Bruno Covas até hoje. Pessoas da política e pessoas fora da política. Portanto, desses grupos temáticos, saúde, educação, habitação, esporte, cultura, desenvolvimento econômico, meio ambiente, sim, sairão dali vários que poderão ocupar funções públicas no Estado de São Paulo. E outros que poderão ocupar, sempre tomando como critério capacidade. Esse é o critério número 1. E o critério número 1B, ou seja, os dois que são importantes, é honestidade. Capacidade e honestidade. O que menos importante será é a questão partidária. O partido não é o fundamento. É importante também, lógico, nós jamais vamos respeitar a importância dos partidos. Mas tem que ser bom, tem que ser técnico e tem que ser honesto. Tem que ser ficha limpa. Oi, Chico? Não, ainda não. Não. Eu já tinha até respondido, não para você, mas outros que me perguntaram ontem, antes de ontem. Pessoal, vamos ganhar a eleição primeiro. Com humildade, vamos respeitar o processo eleitoral, respeitar inclusive o nosso adversário. Só vamos começar a pensar nisso a partir de amanhã. E sobre a coordenação do Rodrigo. O Rodrigo foi o nosso coordenador da campanha, será o nosso coordenador da montagem de governo também. Então é isso. Vamos fazer de forma serena e fazer boas escolhas. Obrigado pela pergunta, Chico.